Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Aqui é a Luísa e bom, gente, eu tô passando aqui rapidinho pra dar dois chagados muito rápido sobre essa gameplay. A primeira é que na primeira vez que eu tava gravando eu quase ganhei a partida, gente, e eu achei que ficou muito engraçado. Então eu vou colocar só um trecho, uns 10 minutinhos do final dessa partida que eu fiquei em segundo lugar, porque sério, eu achei muito divertido, ficou bem engraçado. E outra coisa, pessoal, a gameplay que eu ganhei, depois que eu filmei essa partida, eu parei de gravar e esqueci de gravar a partida, pessoal. Bem lerda, né? Então eu filmei o replay, tá ligado? E no replay não dá pra ver ali embaixo o menuzinho das armas, não dá pra ver, tipo, o mapa, as kills, enfim. Só dá pra ver eu jogando mesmo, não dá pra ver o material. Então, assim, eu peço mil desculpas. Mas, porra, enfim, é que, gente, essa partida foi muito bonita e eu tentei ganhar outras vezes, mas eu acho que o Fortnite entendeu porque eu ganhei quase duas vezes seguidas. Ele entendeu que eu sou pro e só me jogou em lobby, gente, daquela galera que constrói um condomínio, sabe? Então eu não consegui mais ganhar, gente. E, enfim, a preci também depois ficou travando porque o arquivo ficou muito grande e eu não consegui filmar de novo. Mas, enfim, espero que isso não incomode vocês e que vocês possam aproveitar de qualquer jeito. Fiquem com o vídeo. Gente, não é possível. Eu tô aqui há quase dez minutos e eu não encontrei ninguém, nenhuma alma viva. Gente, eu quero treta. Como é que é esse povo? Meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal, apareçam. Gente, eu tô carente já aqui no jogo. Sério, ninguém aparece por... O que será de mim? Ah, que eu achei. Achei o dia. Para completar o que me faltava. Vou me esconder aqui, né, gente, que eu não sou besta. Tô bem escondida, né? Só que bom. E aí, tem um barulho estranho. Minha vizinhança estranha. Ok, vamos lá, galera. Meu Deus, gente, não é possível que eu não vá achar ninguém aqui, cara. Não é possível, sério. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Gente, se isso aqui fosse na vida real, nunca que eu entrar num lugar assim meio subterrâneo, tá maluco? Mó medo. Esses elevadores assim que não funcionam mais, tá ligado? Mó medo. Tô destruindo sua vazinha aqui pra nós, né? Gente, é muito importante coletar esses orinhos porque depois eu vou falar no meu ex-armo e tudo o que ele. É impossível. É isso, gente. Tá arriscado a ganhar essa partida, tipo, só aqui passeando. O nome desse vídeo deveria ser Passeando Pelo Fortnite Com Você. Porque honestamente, por isso que eu boto aqui, gente, eu acho que eu bem tive uma ideia, mas deixa eu achar um lugar alto aqui. Qual é a única maneira de chamar atenção aqui no Fortnite? Pedindo um HS, não é mesmo? Então eu vou dar um jeito, já que ninguém me dá atenção nesse jogo. Olha, tá queimado. Deve ter treta recente bem ali. Cachorrinho, eu tô no meio de uma gameplay. Se você não sabe jogar, eu não posso fazer nada por você, mas eu no momento estou sendo gamer, então com licença. Fala aqui que a jogadora, ela sempre me dá algo útil. Às vezes não, às vezes ela me dá coisas bem lúdidas mesmo. Vamos lá, galera. É aquilo, né? Se você quer chamar atenção, coloque uma melancia na cabeça. Já dizia um sábio filósofo. Contemporâneo. Caracandona. Ninguém. Meu Deus, cachorro, silêncio. Pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. Correndo, correndo, correndo. Solta o tempo. Olha, não tô vendo ninguém, véi. Engraçado, tem 15 pessoas. E a save tá, tipo... Tá grande ainda. Mas também, tipo... Já era pra estar vendo alguém aqui. Não vou ter nenhuma tretinha. Ó, o que eu vou fazer aqui agora vai ser bem arriscado. Eu tô jogando que nem minha cara essa partida, né? Mas tudo bem. Ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aparentemente, não tem ninguém. Ai, que triste ficar aqui sozinha. Vamos lá, galera. Então, farei minha palhaçada. Vocês estão pedindo. E é isso. Vamos lá. Vamos mostrar pra que eu vim. Gente, eu vou dançar. Eu tô pedindo um HS. Vamos, gente. Me dê um HS. Me dê em qualquer minúscula tensão. Eu tô carente de tensão. Opa. Opa, opa, opa. Vamos lá, gente. Ai. Construí tudo errado, gente. Perdão. Ai, fiquei nervosa. A gente deporou tanto tempo. Na moral, a mãe tá on. A mãe tá on. A mãe tá muito on. A mãe sabe o que faz, viu, gente? A mãe sabe o que faz. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe sabe. Olha, gente. Vou mostrar uma escadinha do The Sims. Vamos lá. Deu certo. Nossa tática família. Vamos fazer mais. Com certeza vai aparecer alguém. Ou não. Pode ser que eu perca a partida bem aqui. Na vida, gente, a gente tem que correr riscos. A vida é feita de riscos. Para players, por que vocês estão chorando? Ó, vai até dançar um balézinho, mano. Ali, 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 ali. Ali, um pontinho ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Na moral. Isso aí, cachorro, comemora... Na moral, o que que é isso? A mãe arrasou. Gente, na moral, eu sou a rainha da flecha. Eu nasci pra isso, véi. Eu nasci muito pra isso. Sério, muito mesmo. Gente, vocês viram? Na moral, que lindo, mano. Que lindo. Foi incrível. Fui didático, sabe? Deixa eu dar uma espionada agora. Porque agora eu virei detetive. É isso, Fortnite. Nem só de ódio viverá o Fortnite. Mas detetive também, né, gente? Mas aparentemente não estou vendo mais ninguém. Vamos lá. A sorte está ao meu lado. Ó, tem construção lá. Mas eu sei que ele está fechando pra lá. Então, a galera que estava lá provavelmente vai vir pra cá. Eu estou com metal, né? Daqui a pouco vou começar a usar o metal. Ah, beleza. Tem um novo círculo da tempestade. Mas vai demorar um minuto ainda pra fechar. Então, eu estou aqui só na minha espionagem mesmo. É. Tá, beleza? Gente, eu fico nervosa desse endgame. Ali, ó. Tem um cara ali. Tem um cara ali dentro da box também, eu acho. Vamos descobrir juntos. Não, não tinha, eu acho. Ó, aquele cara ali. Meu filho, você parece um sapo. Não, não, não. Tem alguém ali na box sim, eu acho. Atirou em mim. Mas espera, eu estou focada naquele cara ali. Gente, nesse jogo eu estou pedindo um HS. Eu estou pedindo. Ali, ó. Sabia. Tinha alguém ali sim. Gente, vou matar esse cara. Troca. Ok. Não, atira em mim não. Ui, dano, dano. A próxima, gente, agora. Yes, yes, yes. Oh, yeah. Fedor. Ah, é. Vamos lá, família. Acredita em mim. Por favor, estou muito exaltada na SMS. Gente, mas desculpa. A mãe fica emocionada. Ok, não dá pra ser perfeita, né, gente. Aí, se eu fosse perfeita, seria covardia com o resto da humanidade. Estou zoando. Mas, gente. A Katniss está chorando nesse exato momento. Falando, meu Deus. Eu perdi o posto pra essa mulher incrível. Tudo bem. Eu passarei o legado do melhor arco e flecha para ela. Ali, ó. Só tem eu e mais dois. Eu vou deixar os caras se matar ali, ó. E eu vou tentar me esconder ali naquele rapostro. Pro cara ficar perdidinho depois. Procurando, falando onde é que será que está a... A incrível flecheira do Fortnite. Ele não saberá. Olha, ele está ali, eu acho. Cadê esse cara, mano? Será que foi o sapo? O outro cara que sobrou. Porque esse foi o sapo. Na moral, aquele cara está me irritando um pouco. Gente, eu não sei usar o que cante direito, né? Ai, não. O que cante é outra coisa. Esse aqui é aquela bolinha, gente. Que eu esqueci o nome. Ai, não. É o cara. Ninguém merece, velho. Na moral. Ai, cara. Tem que ser agora, gente. Essa partida tem que ser minha. Por favor, deixa eu ganhar, moço. Você não vai deixar, então? Então eu tenho que me esforçar. Pera. Moço, fica parado. Você parece uma lagartixa. Moço, misericórdia. Ah, não. Saco. Ai, gente. Saco. Eu não estou escutando o jogo, gente. Então eu não sei. Cadê o homem? Meu senhor, misericórdia. Deus. Deus me ajuda. Ai, gente. Estou nervosa. Eu não sei. Cadê o homem? Que eu não estou escutando o jogo. Eu estou só escutando a minha voz. Ai, mas eu estou mentindo, gente. Ai, que triste. Moço, tenha misericórdia. Isso é uma menina muito legal, juro. Juro, moço. Ai, não estou conseguindo subir. Ai, gente. Endgame. Eu sou sempre uma pateta, velho. Na moral. A construção da mãe. A mãe representa... Opa, eu não gosto desse salto, mano. Ai, que ódio. Vamos lá. Essa árvore também está me atrapalhando. Misericórdia. Olha o cara ali, ó. Moço. Vou tirar. Perdi o cara. Família, é isso. Mano, que nervoso, velho. E está muito nervoso que eu estou tendo que apertar o teclado, tipo, muito de leve. Eu abaixei bem a sensibilidade desse microfone para não pegar muito o som do teclado, porque meu teclado, ele não é mecânico, então ele é muito escandaloso, sério, muito escandaloso. Gente, eu perdi o moço. Moço, cadê você? Cachorro, em nome de Jesus. É Endgame, cachorro. Você não tem noção. Espera, gente. Agora que eu vi que dá para tomar uma chudinha. Vamos usar a nossa técnica, galera. Sempre dá certo. Deu certo até agora. Vamos lá, família. Ai. Cadê o cara, velho? Cara, dá muito. Gente, sério, jogar sem escutar o jogo é um desafio muito grande. E isso merda, quebra a sua estrutura mesmo. Faz isso mesmo. Muito bem. Ai, meu Deus. Homem. Gente, eu estou jogando com skin de prova. Eu preciso honrar essa skin. Ali, 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 ali. Ai, meu Deus. Olha, ele está me procurando. Menino, você é século que tu sabia que eu estava... Ai. Não, 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 não. Nem. Já era, já era. Ai, meu Deus. Ele vai se curar. Que ódio. Que ódio. Gente, eu não sei o que fazer. Tô nervosa. Ai, cara, o cara... O cara é muito chato das minhas instruções, cara. Já era. Já deu tempo dele se curar. Eu nem sei cadê ele mais. Vem, que ódio. Moço, cadê você, moço? Ai, ninguém me respeita nessa... Ai, não, não, não. Olha a sua bolinha. Que ódio dessa bolinha, sério. Na moral. Ali, ó. Gente, é agora ou nunca? É agora ou nunca? Peraí. Abre a janelinha. Vai, vai, vai. Vai, moça. Abriu, abriu. Ponto de grilão. Ei, gente, já era. Perdi. Ai, ei, ai, é. Oi. Gente. Gente, da onde veio esse tiro? Tudo bem, eu tava parada. Mas, tipo assim... Alguém entendeu alguma coisa? Eu não vi ele mirando. Por isso que eu continuei. Papapapapa. Da onde, gente? Da onde? Vou de novo. Dessa vez a partir da minha, hein, galera? Vamos lá. Vamos lá, família. Eu mudei aqui a skin. Essa skin é muito fofa do anime. Eu vou cair aqui no Pantano Club. Eu quero tentar pegar aquela arma do clube, sabe? Ela é bem prática, gente. Vamos lá, galera. Não foi daquela vez. Agora vai. Ó, tem uma galera caindo ali perto. Vamos ver. Aonde irei? Para onde vou? O que o destino me aguardo? E, gente, dessa vez eu tô ouvindo o jogo. Se não, não ia dar, não. Tem alguém aqui? Paciência. Eu não sei onde tá a pessoa. Eu vou entrar aqui. Quebra, quebra. Ai, gente. Cadê o cara? Cadê o cara que fica aqui? Ops, tem alguém. Tem alguém aqui, velho. Que agonia. Eu rio, você queria saber de dar uma pessoa e não achar. Eu tenho senso de direção aqui nesse jogo meio estranho. Às vezes eu acho que eu tô recebendo dinheiro de um lado, enquanto na verdade eu tô recebendo outro. Tem um dinheiro aqui pra ver se ele aparece. É, aparentemente ele não quer muito assunto comigo. Vamos lá, então. Amigo, onde? Ai, que susto. Meu Deus, que susto. Ai, ai. Cadê o cara que fica aqui, mano? Ai, meu Deus. Tio, você é uma assombração. Que susto, mané. Caraca. Forte noite, seus bunks. Gente, deixa eu usar esse treco aqui. Sabia, 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 sabia. Ok. Easy, easy. GG, GG. Tô sentindo, hein? Por enquanto... Ai, não sei o que fazer. Tá. É, foi. Ai, gente, fiquei confusa. É porque eu prefiro... Ai, não sei o que eu prefiro. Às vezes eu prefiro a doze primal. Às vezes eu prefiro... Gente, os cachorros estão literalmente latindo 24 horas. Não sei. Onze horas da noite. Uma hora da manhã. Dois da tarde. Tem uma hora que eu já não sei mais. Peraí. Tem alguém que sabia? Tem uma hora que eu não sei mais que horas de gravar, tá ligado? Porque... Gente, que isso? A mãe tá pro player, hein? Que isso? Caraca. A mãe representou, véi. Acho que eu vou usar esse... Não sei. Ai, não sei. É porque eu tenho... Ai, peraí. Deixa eu... Me fechar aqui. Peraí. Porque... Ai, eu economizo, né, gente? Porque essa munição demora pra recarregar pra caramba. Ok. Posso ir embora. Tem alguém aqui? Tinha bastante gente aqui no Pantano Club. Senhor, eu acabei de fazer aqui. Destroi ali pra passar e acabei editando. Ai, gente, eu só aleatória mesmo. Jogar comigo. Fortnite é quase uma aventura. Eu não peguei o baú que tá ali, minha gente. Peraí. Tá. Eita, travei. Pé em Deus. Eu acho que é o mais difícil aqui do jogo. Tem alguém aqui, gente? Peraí. Caraca, caiu muita gente aqui no Pantano Club. Eu vou me esconder. Vou dar um susto nela. Olha, olha, olha. Vai aparecer aqui a qualquer momento. Ó, ó. Pou. Pou. Ai. Meu Deus, meu Deus. Troquei as teclas. Tá. Meu Deus do céu, gente. Namorou alguém que quer adotar esses cachorros aqui da minha vizinhança. Por favor, mandar uma DM. Tá. Por que que eu arco dela, gente? Porque vocês aprenderam na última partida que a mãe é boa no arco e flecha, né? A mãe sabe, ó. Boing. A mãe sabe. Olha, esse lago aqui, gente, ele tem regeneração também, que nem o clube. Pra quem não joga Fortnite entender e tal. Gente, deixa eu dar uma respirada. Que eu tô nervosa. Porque assim, gente, quando eu tô jogando por jogar, é uma coisa, sabe? Mas quando eu tô jogando com a intenção de ganhar, tipo assim. Quando eu ganho, quando eu tô jogando sozinha, eu fico. Mas quando eu tô jogando, tipo, Luísa, você precisa ganhar pra fazer esse vídeo. Ai eu fico, meu Deus, eu preciso ganhar, socorro. Ai eu fico nervosa. Mais que o normal. Bom, aparentemente, derrotei todos os inimigos no início do jogo mesmo, viu? Pô, que eu não tô vendo mais ninguém aqui. Opa, munição, né? Nunca é demais, né, gente? Até porque também, daqui a pouco, a gente vai acabar que eu vou matar 10% das pessoas daqui. Se continuar nesse ritmo, preciso que os outros jogadores trabalhem também, né, galera? Vai deixar tudo nas minhas mãos. Perceberam, né? A gente tá meio soberba hoje. Deixa eu fazer uma quinchama isso aqui. Ai, não sei se eu faço. Tem alguém ali, olha 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 ali, olha. Errei. Que saco. Pera aí, gente, tô concentrado. I wanna give... I wanna give... I wanna give... I wanna give... Oh, cara. Tipo assim, deixa eu aparecer ali de espaço também. Oh, loido. Vai ficar parado aí. Olha quem fala a que mais fica parado. Why? Two. Ah, você vai partir assim pra agressividade? Cai. Ai. Já que é pra parte de progressividade, né, gente? Aí eu bato. Como eu tenho que ter uma dificuldade de trocar a arma que eu to hoje, véi. É porque, como eu disse, gente, eu tô tendo que apertar o teclado bem... Bem sutil. E eu jogando pareço a Fiona, tá ligado? Parece uma ogra jogando. Aí vem um papá, papá no teclado. Aí jogar assim... É denso. Ai. Tomei na força. Na moral, minha mira hoje tá que nem de um guaxinim. Guaxinins não tem mira. Ou tem... Vai que tem um especialista em guaxinim aí. Me dá uma bronca, tá ligado? Olha, gente. Vou roubar a arma dele. É uma roxa, maluco. Eu tava com uma verde. Queria achar uma douradinha. Eu me curando o céu aberto. Bom, pelo menos eu não tô vendo o lopo aqui, né, gente? Às vezes aqui no Bosque Choroso fica dinossauro, lopo. E eles atacam, tá ligado? É mó chato, véi. Vamos lá ver se tem alguém aqui nessa aposta. Não, acho que tem um baú. Ah, droga. Achei que era a arma que eu queria. Sei lá, a submetralhadora não tem muito costume de jogar, não. Vai gostar, hein? Bom, o Fortnite só não pode dar essas bocadas no final do jogo, tá ligado? Meu braço tá coçando, misericórdia. Mais um aposta. Bom, se tivesse alguém, eu teria tirado em mim. Ai, precisava coçar meu braço. Enfim, gente, agora é em de game, tá ligado? Vamos ver. Quero subir aqui, gente. Vou chegar no raio, tá ligado? Vou falar ali com o Cocó. Meu mano Cocó. Cocorocó. O subrigada, Cocó. Agora eu já tenho um arco. Tô comendo o cabelo. Tudo acontece, né, gente? Na hora do jogo, tudo acontece. Ai, eu até acho que tô nervosa. Vamos lá, gente. Vamos caminhando a uma vitória. Ali, olha, tem um cara ali. Peraí. Ó, alguém me achou. Não foi aquele cara. Aquele cara tá muito longe pra ter me achado. Tem alguém aqui embaixo. Ah, achei ali o cidadão. Achei o cidadão ali. Yes! Yes, yes, yes. Ah, então. Ah, na moral, gente. Cadê os outros jogadores pra fazer o trabalho deles? Ó, cadê o cara da lancha? Tinha um cara da lancha aqui. Onde é que ele foi parar? Nervosa. Isso. Nossa, reflexos. Distruí seu reflexo. Ah, filho da mãe. Na moral. Ai, ai, ai. Não vou conseguir. Ai, vai, vai, vai. Yes, caramba. Yes, galera. A família, a família deu certo. Início de um sonho deu tudo certo. Deixa eu me encorajar, gente. Sério. Quase, hein. Quase. Nossa, cara. Que isso é tudo de namorado. C'estes. C'estes. tá, beleza Que beleza? Acho que não tem mais ninguém aqui Se tiver também Ele que resolva seus problemas, viu gente Ai meu Deus do céu, tem um caralho de carro Vai pra lá meu filho Eu tô de férias Tô de férias, família Ai meu pai, eu não tenho um minuto de sossego Na moral, vocês rimaram comigo nessa partida Gente, fica aqui um ensinamento Quando alguém te perseguir É porque sua vitória está perto Amém igreja Amém Deixa eu dar uma bizoiada aqui Cadê o cara que atirou em mim, pô? Ah Ah, ele tá no carro Mentira que ele tá no carro, mas Eu procurando É um Neymar, não sei, não consegui ver Lisa, pelo amor de Deus Ai meu Deus do céu, tem duas pessoas Gente Porra que eu tô sendo tão perseguida Meu Deus Calma gente, vai dar tudo certo O importante É confiar Meu Deus do céu, gente Eu vou deportar esses cachorros Tô falando muito sério Pelo amor do santo deus Gente, desculpa Eu gravo de madrugada, tá ligado? E mesmo assim os cachorros não param E no caso como eu tô gravando a gameplay, né? Não tem como ter pausa Então tá rolando ambulância aqui Tá rolando tudo agora Vocês veem o que eu passo? Yes Yes, baby Thank you Por favor Ah, na moral, gente Fortnite Você já pode dar minha skin própria no jogo Eu quero ter uma dança também, por favor E é isso Tô esperando que minha mãe carrega, gente A de cura Chega, né? Chega, né? Chega, né? Eu quero ter paz agora um pouco Gente, deixa eu comer um peixinho Porque Essa arma demora pra recarregar, tá ligado? Enfim, como eu ia dizendo agora Vocês veem o que eu passo pra gravar, gente Esse vídeo aqui não pode ter corte, tá ligado? Então Todos os barulhos externos Não tem como eu controlar Gente, vocês viram que eu tô tipo toda bonequinha, né? Aí tô com uma Um ossinho com uma faca nas costas Tipo assim A boneca assassina Tipo assim Respeita, né? A boneca assassina Tô esperando a arma Tô esperando a arma Entrou o cabelo no meu olho, socorro Ali, gente, a tempestade Deixa eu dar uma bisoiada aqui É aquilo, né, gente? Detetive faz assim Detetive Ela fica Ai, que susto Eu achei que o Sapa era um jogador Bom, gente Aceita Começando a fechar Só tem aí aqueles manos ali Agora O negócio é o seguinte Eles vão se esconder E eu que não vou ser trouxa De ficar no meio deles, né? Então já vou Fazer meu casulo aqui, gente Queria saber onde eles estão Deixa eu dar uma olhada Pera aí Tô vendo ninguém de agonia Já tá bisoiadinha, né, gente? Que nem os prozinhos fazem Blackouts Blackouts Por que choros? Patriota Por que reclamas? Pera aí, gente O Char-Shock está me ligando logo ali Na moral Família Eu preciso dar esse orgulho pra vocês Ai, eu tô nervosa Vai dar certo Vai dar certo E aí Capa E aí Tá E aqui Ó, tem um cara ali Não carne Queria saber qual é o outro Capa Ó, ó, ó Vai ter esse cachorrinho nas minhas costas É tipo assim Eu sou fofinha, mas eu imponho medo Entendeu? Não medo, temor O temor é melhor que o medo Assim as pessoas temem A rainha do arco e flecha E eu tô com arco e flecha de fedor agora Vou tacar fedor na cara deles Beleza, já sei aonde está todo mundo, galera E ó Peraí, gente Tá Tem alguém subindo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu nariz tá coçando Porque meu nariz sempre coça em hora que não é pra coçar, velho Deitando, deitando 68 Vai, vai, vai Tem alguém aqui, gente Eu não sei onde a pessoa tá, meu Deus do céu Tá dando tremenda aqui na perna, gente Vamos lá, Luiz, acredito em você mesma Você consegue, minha jovem Você tem a força da juventude Se você não nasceu com a cidão natural Você precisa se esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Ai Mostra que você é uma ninja da aldeia da folha Ai, gente, tô quase chorando Aleluia Ai, meu Deus, outro cara tá aqui, socorro Errei de novo Misericórdia Misericórdia, senhor Yes Acertei E ai Fecha, fecha, fecha Sobe, sobe Eu preciso ficar mais alta que eles Beleza, eles vão se tratar agora Eles vão se tratar Ai, travei, destravei Vai, 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 coisa Droga, puta escrila Cai, gente O outro cara tá aqui Cadê o outro cara? Não sei o que eles Não sei o que eles Yes 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 Caraca Matei 10 pessoas e 10% jogo for you Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tchau 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 Tchau